O que é isso, Leleque? O que é isso, Leleque? Mandando um novo p'acim Que que é isso, Leleque? Mandando um novo p'acim Desce, desce dobrando os joelhos Girando, subindo e mexendo o hombrim Vem no p'acim do Leleque Molim Vem no p'acim do Leleque Molim Leleque Molim, Leleque Molim Que que é isso, Leleque? Esse passinho é novo Dominou o Brasil todinho, velho Esse passinho é novo Dominou o Brasil todinho Dança, dança, os mais velhos As novinhas, os novinhos Dança, dança, os mais velhos As novinhas, os novinhos Vem no passinho do Lelec Molim Vem no passinho do Lelec Molim Molim, molim, molim Que que é isso Lelec? Manda, manda no, no patrinho Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Dança, dança pros mais velhos, as novinhas por novinho Dança, dança pros mais velhos, as novinhas por novinho Vem no passinho do Lelec Molim Vem no passinho do Lelec Molim, 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 Molim Que que é isso, Lelec? Mandando um novo passinho Que que é isso, Lelec? Mandando um novo passinho Que que é isso, Lelec? Mandando um novo passinho